Olá, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um recurso muito legal aqui no Canva, que vai facilitar muito a sua vida, professora, professor, ou você que não é da área de educação, mas também precisa criar crachás, vários crachás de uma vez só, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como criar crachás personalizados utilizando o Canva, de uma forma muito prática e muito rápida. Vou dar o exemplo do crachá, mas você também pode criar etiquetas, enfim, o que for necessário, tá bom? Já estou logada no Canva, na minha conta Canva for Education, se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar um card aqui em cima e também o link no bot de informações do vídeo que eu explico como você faz, Você que é profissional da área de educação, como que você faz pra ter acesso à conta Canva for Education, que nada mais é do que uma conta pró, com todos os recursos de uma conta pró, só que de forma gratuita, tá bom? Dá uma olhada no card aqui em cima e também no link do box de informações. Vou vir aqui no canto direito superior em Criar um Design, eu vou digitar crachá. Cris, eu não quero crachá, eu quero etiqueta, enfim, tá? Vou vir aqui embaixo, ó, crachá de identificação de funcionários. Cris, eu quero fazer grande, do tamanho de uma folha sulfite, de uma folha 4, modo paisagem. Eu quero fazer do tamanho de uma postagem do Instagram. Escolhe o design que você quiser, tá bom? Vou clicar aqui, ele vai abrir uma nova guia. Aí eu vou montar meu crachá, tá? Como que eu quero esse crachá? Tem vários modelos aqui, tá bom? Nenhum deles tem uma cara assim infantil, porque como vocês viram lá, estava escrito crachá para funcionários, né? Mas aí você pode aproveitar um desses modelos, um desses designs e adaptar da forma que você quer. Ou você pode criar do zero, tá bom? O que eu vou fazer? Vou vir em elementos, venho aqui, ó, em máscaras, em molduras, desculpa. Vou escolher esse redondinho aqui, que é onde eu vou colocar a foto da minha criança. Eu quero que tenha uma foto, tá? Vou mais ou menos aqui, depois, ó. Vou voltar aqui em formas, vou escolher o círculo. Vou fazer o círculo do tamanho desse outro aqui, ó. Pronto. E vou aumentar. Quero centralizar. Botão direito, clica fora aqui. Botão direito, camada, mover para trás. E eu não quero essa folha, eu quero o roxo. Essa borda ficou muito larga. E a gente ajusta. Não é isso, por isso. Pronto. Vou deixar ele aqui mesmo, tá? O meu limite aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir em texto. Aqui é onde eu vou colocar o nome da minha criança. Vou colocar em letras garrafais. Não é garrafais que falam. Também não é letra de forma, mas que falam, né? Acho que tem outro nome. Não me lembro agora, enfim. Porque é aqui que entra o nome da criança, tá? Como eu vou trabalhar com crianças muito pequenas, no momento eu vou trabalhar com crianças do maternal 2 e com crianças do jardim e do pré, tá? Eu vou utilizar, assim, todas as letras maiúsculas, tá bom? Quer colocar um fundo, né? A sua escola tem impressora colorida? Vamos aproveitar. Vem elementos, sei lá, eu quero um gradiente. Ou eu quero... O que eu quero? Bolhas. Não gostei muito do gradiente ali, não. Ele pergunta se são bolhas de espuma, círculos. Ah, acho que isso aqui é legal. Não sei por que eu quero... Ah, isso aqui é legal. Tem gente que eu vou colocar... Posso colocar bolhas, círculos, né? E listas, eu quero. É listas, acho que são listras. É tipo isso mesmo que eu queria. E aqui eu vou colocar uma cor. Não dá pra mudar a cor? Dá, assim, editar foto. E eu vou escolher... Pode ser esse fresco aqui mesmo, tá ótimo. Ah, que gracinha, acho que eu quero só ele mesmo. Não quero mais esses círculos, não. Pronto, ficou legal. Gostei. Eu quero mudar a cor. Eu queria aquele roxo. Olha aí, eu deixando o vídeo super longo. Só porque eu quero mudar a cor. Vou deixar assim mesmo, tá bom? Acho que já... Já deu um tchan aqui. Vou deixar mais pro canto, porque se o nome da criança for muito grande, já acaba ficando em cima. Assim que eu posso deixar. Tá bom? Então, é assim que eu quero o meu crachá. Bem simples. Aqui no canto esquerdo vem apps. Tá bom? Cliquei aqui. Faz a rolagem. E tem aqui, ó. Criar em lote. Tá? Você vai clicar aqui. Você pode inserir dados de forma manual, que é o que eu vou fazer agora. Cris, eu já tenho uma planilha, onde tem o nome de todos os meus alunos. Você clica aqui em fazer o upload de CSV, tá bom? Essa planilha... Se você usa o planilhas Google, você tem que fazer o download dessa planilha, tá? Se você já usa o Excel, se for o Excel ali que você usa no computador, você já deve precisar no seu próprio computador. Se você usa o Excel de forma online, você tem que baixar para o seu computador. E aí você faz o upload pro canto, tá bom? E aqui tem mais fontes de dados. Tem acesso ao criar, faço o upload. Deu na mesma, não fez diferença nenhuma. Eu vou no manual, tá bom? Porque eu ainda não tenho planilha. Ele traz aqui o exemplo, tá bom? Do João da Silva e da Mariana Lima. Eu vou deixar só João... Posso fazer essa alteração, tá? Mariana, não é Mariana, é Mariana. Maria, José, Carlos, Roberto. Pronto. Aqui eu posso colocar o e-mail também. Tá? Que não é o meu caso. Tá bom? Tem como eu... Eu queria excluir a coluna. Pelo jeito, não tem como. Não tem mesmo. Vou apagar aqui porque eu não vou usar. Tá bom? Tem uma opção de excluir. Pelo menos eu não estou vendo. Tem o limpar tabela, caso eu queira. Tá aqui embaixo. Coloquei os nomes. Você vai colocar o nome dos 30, dos 40, da quantidade de alunos que você tem. Faz a rolagem. E aqui você clica em pronto. Tá bom? Então, eu tenho aqui. Se eu tivesse deixado o e-mail, aparecia aqui. Apareceria, desculpa, aqui e-mail. E os e-mails como aparece aqui o nome. Tá bom? Você pode buscar um campo de dados. Que aqui no meu caso eu só tenho um mesmo. Tá? Agora o que a gente faz? Eu venho aqui, ó. Onde está escrito o nome. Clico com o botão direito. E vai aparecer essa opção. Conectar dados. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma conexão. Dessa planilha que a gente acabou de preencher com os nomes dos alunos. Com esse design que você criou. Tá? Conectar dados. Busque um campo. Eu só tenho esse mesmo. Vou clicar em nome. E ele muda aqui. Tá? Então, dentro dessa chave. Tá? Desse abre e fecha chaves. Ele vai preencher com o quê? Com os nomes que eu tenho lá na minha planilha. Clico em continuar. Quais nomes eu quero? Eu quero todos esses nomes? Ah, eu não quero o José. Não, eu quero realmente todos. Tá? Então, aqui ele está falando que ele vai gerar seis deadlines iguais a esse. E cada um com o nome desses que você colocou na planilha. Tá? Clique em gerar seis designs. Ele vai abrir uma nova guia com o design já com o nome preenchido. João, Mariana, Maria, José, Carlos e Roberto. Aqui eu vou colocar crachás uso diário. Tá? Então, foi assim que ele gerou os crachás aqui pra gente. Que eu achei muito legal. E agora eu venho e só coloco a foto. Então, eu não preciso escrever todos os nomes aqui. O legal é que você tenha uma planilha. Tá? Então, você cria uma planilha. Porque todas as vezes que você precisar gerar novos... Então, todas as vezes que você precisar gerar novos crachás, você já importa aquela planilha. Seleciona de quais crianças você quer. Enfim. Ah, o João perdeu. Quero gerar só o dele. Aí vai ficar mais fácil, né? Sei lá. Seis crianças da sala perderam os crachás. Fica mais fácil pra você gerar novamente, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo seja útil pra vocês. Dúvidas, sugestões, críticas. Deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho pra que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada. Obrigada.